Fala, seus cabeça de bagre, vamos continuar jogando Darkfire, beleza? Não se enganem, ali tá escrito Pokémon Emerald ou Esmeralda, mas não é, beleza? Lembra, Haki Room, uhuhuhu, muito top. O que tem pra cá? Nada. Absolutamente nada. O que é isso? Um lugar bizarro. Oh, oh, elas tão vestidas como uma mãe e filhinha, né? Como é que é? Ahn. Tá falando que vi um cara meio estranho. Opa. HP Up. Ô, irmão. Não, não. Claro que eu não sou desses... Você é louco, fi? Eu sou uma pessoa honesta. O que é isso? Você é wise... Ah, vamos ouvir. Muito legal a história. Só perdeu pro silêncio. Ah, cadê o... Esqueci de arrumar aqui. Ó, pra quem tá perdido... Pô, mas se vocês estiverem perdidos... Estão agora no começo aí é difícil, né? Mas estamos aqui na parte 3 de Pokémon Darkfire. Acho que todo mundo já percebeu que essa é a nova Racky Room que eu vou jogar. Pô, já capturou o Celebi. É, ele viaja no tempo, eu sei. Eu assisti o filme. Eu assisti o filme, meu amigo. Ah, vamos lá, vamos lá. Opa. A loja. É sempre bom conversar com as pessoas dentro da loja, porque às vezes, do nada, eles te dão um itenzinho, viu? O que eu queria ver aqui... Era... Se por algum acaso ele tá vendendo... As pedras da evolução. Pra que eu consiga evoluir o meu... Meu Eevee, né? Bom, pra cá não tem nada. Ih, peraí. Deixa eu... Mutar aqui o meu relógio, senão ele vai ficar apitando. Prontinho, prontinho. Beleza. Aqui pra baixo temos um total de nada também. Ok. Não dá pra passar aqui atrás, né? Não. Então, o único lugar pra ir é aqui mesmo. Deixa eu só ver. Onde eu tenho mapa? Ou eu não tenho mapa? Que bom. Vamos sem o mapa mesmo. Rota 5. Tá bom. O que você tá pescando aí? Nada, né? Opa. Que Pokémon é esse no meio do mato aqui? Ixi. Ixi. Coitado. Deu nem pro cheiro. Peraí que a gente já vai descobrir... Oh, Ted Ursa. Oh, louco, Ted Ursa. Faz isso não, filho. O que que é isso? Vamos tocar a... Vamos tocar a... Tá bom. Eu gentilmente toquei... Esse totem aqui, que parece uma lápide, né? Tá, e começou a irradiar energia. Mas eu não sei exatamente o que. O que representa essa energia. Ok. Calma aí. Vamos ver que Pokémon é esse? Eu duvido. Opa! Não era Pokémon, não. Ah, meu Deus! Era um menino! Meu Deus! Era um menino! Caraca! Nunca que eu ia desconfiar disso. Cara! Era o chapéuzinho dele ali. Ah, peraí. Eu acabei não vendo aqui. Refresh. Oh, isso é bom, hein? Cara, eu vou tirar o Teco. Fica o seguinte também. A gente já tá com outros ataques. Vamos colocar o Refresh. Achei um ataque bom. Que Pokémon mais nós temos por aqui. É. Você vai querer batalhar também, né? Que coisa louca isso aqui. E como que eu chego ali? Jesus! O que que tem de Pokémon por aqui? Ah, os mesmos ali de baixo. É. Nada muito especial. Ó, o Eevee vai upar. Vamos deixar ele upar. Boa champs. Hum, aqui vai ser... Ah, não. O Swift é bom contra pedra também. Sanchuru! É, eu não vou... Pular aquela barreirinha, não. Senão eu vou botar tudo. Ih, ó lá. Ah, eles... Funcionou sim, amigão. Então, ele tá falando aqui que qualquer pessoa que resolver esse puzzle será agraciado com a sabedoria eterna. Ih, ó lá. Os caras ficaram bravos, pô. Não lembra, sei lá... Os caras da Angu, lá do Naruto. Ficou legal, ficou bem estiloso. É... Meu amigo, é o seguinte. Você não dá conta, velho. Ó lá. Que bom, hein. Que batalha boa. Ih, ó. Agora vem o outro. Eles... Vem aqui. Uh, esse Pokémon é muito legal. Ixi. Ah, moleque. Vai, Paul e George. Vai, George. Vaza. Fica mula daqui, rapaz. Ih, ó lá. Ixi. Mas deu ruim demais. Ó quem tá aqui. Vocês já viram, né? É, a equipe dele é divertida, mas... Silver... Wind? Ah, eu apertei o botão errado e não vou aprender Silver Wind. Não sei se era um ataque bom, mas perdi a chance de... Aff, velho. Tudo que eu não queria era que o... O Abra fizesse isso. Tá, não tenho como passar por ali. Opa, um Pokébola. Repeat Ball. Eu queria ter algum lugar para curar. Ah, boa. Aqui dentro dá pra... Curar. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. PJ, no meio da sala. Tá bom. E essa Pokébola aqui pertence a outra pessoa, portanto eu não posso pegá-la. O que é bem triste. Ih, rapaz. O que você tá fazendo aí? Liquidang. Vixi. Ô, se o Liquidang é forte, aí sim. Bubble Beam. Vamos tirar o próprio Bubble. Que Pokémon que aparece aqui? Vamos, fi. Nidoran. Aí sim. Bubble Beam. Ihu. Nossa, eu quero esse Pokémon. Eu quero capturar esse Pokémon. Vamos. Vamos. Beleza, vamos sim. Aprende no lugar de... Super Sonic. Tenho medo de matar, sabe? Não vai. Beleza. Tira aí o máximo de dano dele possível. Não tem problema. Chega aí o Abra. Agora, vamos capturá-lo. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ô, louco. Ele tá matando todos os meus Pokémons. Ô, louco, velho. Caraca. Caraca, ele quase limpou a minha equipe. Pô, eu acho esse Pokémon legal pra caramba. Eu quero capturá-lo. Hum, encontrar esse cara é meio difícil mesmo. Vamos curar aqui. E aí é o seguinte. Eu vou... Opa, tem uma caverna ali. Uma caverna ali embaixo também. Um Farfetch'd. Quero capturar. Nossa, deixei ele no grau. Alá, filha da mãe. Peguei o meu primeiro Farfetch'd no game. E provavelmente único, né? Tá, agora eu quero trocar, pô. Eu quero deixar, tipo, o Farfetch'd na minha equipe. Deixar... Olha aqui, mais uma. Beleza. Rare Candy. Já vamos lá, já. Vamos pro Eevee. Ah, não. Não tem ainda nenhum ataque bom o suficiente que valha aumentar o PP. Opa. Opa. Um repelente super. Dead Ursa. Beleza. É... Vamos voltar aqui pra cidade. Eu quero encontrar um centro Pokémon. Pra trocar alguns Pokémons aqui da minha party. Primeiro, cura, propriedade. Seguinte, eu quero depositar. É... Eu não o parei o Venonat. Eu não o parei o Abra. Portanto, eu quero você e você. Aí sim. Vamos organizar aqui. E você... Você eu só deixo na equipe. Porque você está com o Cut. Mas eu não... Oh, tem mais uma aqui. Rip. Protetor da floresta. Então é isso. Aquilo lá deve ser... Ah... Ele era um famoso treinador Pokémon que protegia o pessoal da cidade. Mas ele acabou morrendo. E eles dedicam esse lugar a ele. É meio triste, né? Mas beleza. Faz parte da história da cidade. Tá tudo certo. Eu não me lembro de ter... Ah... Olha aqui, ó. É um cemitério aqui, velho. Não tem nenhum item. Curioso. Legal. Interessante saber essa história aí. Do protetor da cidade. Ah... Vamos lá, vamos lá. Ah... Desativou aqui. Tá, é um puzzle. Já deu pra... Isso deu pra perceber desde o começo, né? Agora... A segunda parte do puzzle ficava aqui. Ó... E ele continuou ativo. Então é esse daqui primeiro. Aquele lá embaixo depois. E aí qualquer outra... Que exista. Na sequência. Eu quero upar a minha equipe mesmo. Eu quero upar a minha equipe mesmo. Beleza. Beleza. Olha lá, FANF. O que que você tem aqui? O que que faz esse flail? É... Não parece ser muito eficiente, não. Ô, louco. Por que? Caraca, o dele é... Você é louco. Jesus amado. Me cura aí, irmão. É, tem que dar uma upada boa nos meus pokémons. Porque eles estão... Meio capengas. Uma caverna. Uma caverna. Opa! Uma batalha no meio da caverna aqui. Onde que ele pegou esse Anorif? Fala sério. Pokémon extinto e o cara tem no meio do nada. Muito estranho, viu? Muito estranho. Esse cara é meio esquisito. O Onix. O Onix. Boa, Mario. Eu não sei. Gente, eu já esqueci se a pronúncia é Mario, Mario. Eu já... Vou chamar de... Cada hora eu vou chamar de uma coisa, se é a real. Eita. Ah, pensei que dava pra andar na água. Tipo, o Menino Jesus aqui. O que que é isso aqui, gente? Eu não tenho Rock Smash. Que loucura. O pessoal tá meio drogado aqui, parece. Fechei um revive. Opa, tem um item ali. Acho que cada lugar... É, cada saída da caverna tem uma coisa. Sabe o que eu vou fazer? Fanf. Você dá conta de... Matar? Ha! Boa. Você deu uma XP boa. Aqui se eu tiver surf, dá pra fazer algo. Ixi, aí ferrou. Ótimo. Machope! E aí, por que que eu usei esse ataque? Eu não sei. Ih, o Farfetch'd já era. Fanf, vai lá. Você ganha um pouco de XP. Ah, filha da mãe. Opa! Aí! Ah, meu Deus do céu. Tô até emocionado. Ihu! Vem, azul marinho. Ah, muito legal, velho. Eu não sei se eu treinarei ele, se ele será o meu Pokémon pra alguma coisa, mas, cara, ele é muito massa. Ó, Pokémons perigosos foram vistos ali. E aí, portanto, essa turma não deixou eu passar. Timer Ball? Que que é isso? Não fala direito. Achei uma Great Ball. Que que é isso? Ok, um, dois, três. It's useless. Sim, sim. Ele tá pedindo pra eu descer pela corda. E ver se aqui embaixo tem algum Pokémon perigoso. Certeza que tem, né? O jogo não mandaria eu aparecer aqui se eu não tivesse nada estranho. Vamos. Eita! Tá bom, HP Up. Ó, tem um item ali. Como eu consigo chegar ali, eu não sei. Ih. Não dá pra pular por aqui. Item Finder. Pra quem tá... Ferro tem ali. Ahn... Ainda não descobri o que que tem aqui nesse lugar pra ter justificado o rapazinho ter me mandado pra cá. Cubone! Bom, acho que dá pra meio que responder pra ele que não tem nada perigoso. Certo? Mas como eu chego ali? Será que... Cara, tem uns Kill Bones aí, uns negócios, mas... Ó. Não tenho como chegar ali mesmo. Só se eu tivesse o Surf. Coisa que eu não tenho ainda. Então, acho que dá pra falar pro menino que não tem nada aqui. Bom, pelo menos eu não achei nenhum Pokémon perigoso aqui. Achei os Pokémons normais. Sobe aí. Vamos lá avisá-lo. Não. Tá bom. É, a quest meio que acabou. Não era nada de relevante. Beleza. Meu azul marido tá ficando... Fortinho já. Converse com todas as pedras, viu, gente? Pode parecer estranho. Esquizofrenia, mas porque elas dão uns itens tops pra gente. Bom, não tinha como você vencer mesmo, né? Valeu. Você vai querer batalhar, né, ô carequinha? Não? Não? E você? Você vai querer batalhar. Come on. Come on. Ahn... Beleza. Fazer uma pokebola. Desço aqui. Ótimo. Uma cura. Pra cá foi por onde a gente veio. E aí? Ô, senhorinha. É, a senhorinha não tá muito afim de bater papo, não. Vocês lembram que ainda tem muitos outros lugares ali naquela outra caverna pra gente desbravar. Depois a gente volta lá. Do nada, cheguei numa cidade que tem inverno. Do nada. Beleza. Meu time tá curado. Ok, ok, ok. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah lá. Aí nesse caso, gente, eu vou usar no Funf, porque ele... Ele não tá forte, não. Precisa dar uma upada nele. Tá, esse rapaz precisa de um Awakening. Porque o filho dele tá dormindo e ele não consegue acordar o filho. Uai, eu acabei de encontrar você ali dentro da casa. Que loucura. Vou tentar achar um... Tá fechado aqui. Vamos tentar achar um Awakening. Será que tem pra comprar aqui? Vamos ver. Luxury. Não. Ok, então isso é um pouco... Chato, porque sem o Awakening... Opa. Ah, tá. Eu sei esse tipo de puzzle. Eu conheço bem. Ah, vamos pensar. Ah, vamos pensar. Se eu vier pra cá, eu venho direto. Se eu vier pra cá... Pra cá... Pra cá... Não é. Porque pra cá... Porque pra cá... A única opção que eu tenho é passar... Direto. Tá bom. Ahn... É, aqui realmente não tem nada. É, aqui realmente não tem nada. Então... Vamos aqui pra baixo. Aqui. Ahn... Ahn... Pra cá... Pra cá não faz sentido. Tô pensando, tá gente? Gente, o que que faz sentido aqui? Porque o que mais faz sentido era se eu conseguisse chegar ali, ó. Mas daqui... Eu poderia usar a pedra como apoio. Tá bom, aqui não vai ser um apoio. Aqui também não serve pra nada. Opa, ele me deu uma varinha de pescar. Ó, tô vendo aqui que várias pessoas... Mandaram já comentários lá no aplicativo das dancinhas. Se você ainda não me segue no aplicativo das dancinhas, por favor... Tá esperando o que, cabeça de bagre? Tá esperando o que? Bom, aqui eu tenho duas opções. Ou eu vou pra baixo e eu volto pro mesmo ponto. Ou eu vou pra esquerda... E caio ali que não me ajuda em nada? Ou eu vou pra direita e também caio num lugar onde não me ajuda em nada? É possível usar cut nessas árvores? Você que tem o cut, né? Não. E nessas árvores menores? Não. Ai, 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 ai. Porque o ideal é usar a pedra como apoio. Ah, tem como dar a volta aqui? Não, né? Aqui é fechado mesmo. Eu só conseguiria acessar... Pelo método convencional de... Calma aí. O que tem pra cá? Que lugar é esse? Ó, o matinho normal ou o Manidoran? Opa, valeu. Esse lugar me parece familiar, sabia? Lembra o começo do jogo. Com certeza você vai querer batalhar, né? Suspeitei desde o princípio. Ai, filha da mãe. Nunca vi. Uma treinadora do nada, no meio do nada. Não é na liga, não é o Gary, não é ninguém. E ela simplesmente tem... Uma cura. Pô, que isso? Que jogo roubado, velho. Ah, acho que eu entendi ali um puzzlezinho, hein? Quer ver? Vou tentar fazer ele aqui, ó. Eu venho aqui. Passo tudo isso. Aí eu venho pra cá. Caio aqui. E aí eu vou pulando as pedras. Chego aqui. Pulo mais essas pedras. Beleza. Pra cá... Aí já não tem mais nada, né? Não. Ok. Não tinha como descer ali também. Aqui é um bom lugar pra upar esses meus pokémons que estão mais fraquinhos. Ó, o Tailor... Eu acho que aqui é o começo do jogo mesmo. Vamos fazer o seguinte. Vamos upar... Azuriu, você já tá até mais forte que a própria Butterfree, cara. Tá bom. Tchau, tchau. Ok. É, vocês não ganham muita XP, porque esses caras são mais fraquinhos. Mas sei lá, pelo menos você consegue matar um monte deles. É, até que dá bastante XP assim. Ah não, é, aqui dá pra upar legal. Ok. Ok. Knock off. Aí vamos tirar... Esse daqui. Lair. Boa! Vai, gente. Vamos vencer aí. Ótimo. Boa, nível 14 já. Tá ficando bom, hein. Vamos até ele morrer. O que provavelmente será agora. Ih, não tenho mais PP left. Caramba. Acabaram com meus PPs. Olha. Ah, filha da mãe. Ótimo. Agora temos a chance de... O pau parfete. Mas... Opa, tá acontecendo alguma confusão ali. Tô sentindo aqui o suco da confusão. Sim, fui eu mesmo. Valeu. Ah, ele quer pegar o primeiro Pokémon dele. Tá bom. Sim, sim. Nasci no mesmo lugar que ele. Ô, louco. Professor Carvalho agora nesse momento morrendo de inveja, porque ele não tem um laboratório chique desse jeito. Olha lá. A porta faz até barulho. Ô, louco. É o tour. É o tour. Vamos lá. Que isso? Eu quero aquele Pokémon. É o Torshi. Treco. Chicorita. Pô, professor. Eu queria uma Chicorita. Eu não vi um Bubassauro ali. Vocês viram o Bubassauro? O Bubassauro aqui embaixo. Caraca. Totodile, Squirtle, Charmander. Eu não vi o Sindacril, mas beleza. Totodile, Squirtle. Mudkeep. Também não vi ele. Eu posso pegar um também? Eu vou poder pegar mais um Pokémon inicial? Ah, ele vai me dar uma Pedra da Evolução. E ele me dando a Pedra da Evolução eu consigo transformar o meu Eevee. Nossa, gente. Agora chegou aquele momento dificílimo na vida de qualquer pessoa. Que é o seguinte. O que o Eevee virará? Um Jolteon? Um Flareon? Um Umbreon? Ai, ai, ai. Deixa eu pensar. O que vale a pena o Jolteon virar aqui, hein? Cara, eu gosto muito do Vaporeon. Mas eu tenho o Azumarill. Eu não tenho nenhum Pokémon. Eu tenho um Marip, mas não vou upar ele. Eu acho que eu quero outros Pokémons de fogo. Eu vou de Jolteon. Porque eu queria, na verdade, de Pokémon de fogo, sei lá. Um Growlite, um Vulpix. Beleza, professor. Valeu. É... Ô, gente. Ah, não. Não brinca comigo. Eu posso pegar a Chicorida! Vocês viram ali? Falou que eu só não posso pegar ela porque ela está... Porque a minha party está cheia. Nossa, véi. Eu vou lá direto no Charmander. Ô, calma aí, fi. Nossa, mas eu só vou poder pegar um. Ô, Deus. Tô falando aqui com todo mundo pra ver se eles me... Me dão alguma coisa de útil. É... Aí. Ah, me deu o Awakening. É isso. O Awakening que eu vou usar lá na quest com o rapazinho que tá querendo que o filho dele acorde porque o filho dorme demais. Perfeito. Ah, beleza. Beleza. Bom. Eu vou pegar um Pokémon de fogo. Butterfree, eu gosto muito de você, mas eu acho que você não vai fazer parte da minha party. O que que é essa aqui? O que que é essa aqui? A menininha, né? Gente, eu vou pegar o Charmander. Apesar de querer o Sindacril também. Mas eu vou... Eu vou de... De Charmander aqui. Vamos lá. Não. Agora, deixa eu fazer uma outra coisa. Eu consigo pegar, sei lá, o Bubassauro? Não. Então é isso mesmo. Eu só conseguiria pegar um deles. Que legal. É o primeiro jogo na vida que eu vejo em que você pode escolher dois iniciais. E aqui nesse mato, tem alguma coisa? Não, né? Cara, que legal poder escolher dois iniciais. Nossa, muito louco. Beleza, então eu já tenho o meu Pokémon de fogo. Só que que nível ele tá? Tá no 10. Opa! Ah, é porque você também escolheu um Pokémon. Você pegou um Mudkip. Pô, aí sim. E agora você vai querer batalhar. É isso? Ah, vamos lá. Charmander versus Mudkip. Porque o Charmander é o meu segundo inicial. E o Mudkip é o inicial dele. Vamos ver o que que vai dar aqui. Ah, provavelmente vai dar ruim pra mim. Ah, doido. É o Charmander. É o Charmander. Tô rindo, mas é de nervoso. O Snorlax! Uh! Passei reto. Que bom. Farfet, por enquanto você realmente fará parte da equipe, mas eu confesso a você que eu não sei até quando. Beleza, vamos lá na cidade de volta entregar pra aquele tiozinho Awakening. Vou voltar aqui. Aqui, esse é o tiozinho. Ó, quem quiser a dica aí dessa side quest aqui, do Awakening. Eu peguei o Awakening com um dos... Uma das pessoas que ficam dentro daquele domo do professor. Beleza? Daquele super laboratório. Vamos acelerar um pouco aqui. Pô, louco, ele me levou pra outro lugar. Beleza. Mas o que tem exatamente aqui nesse cantinho? Que isso? Eu... Esse menininho tá me desafiando? Ô, louco, você não tem nem idade, rapaz. Acorda pra vida. Ô, louco, olha o time do menino! Caraca, velho! O time do menino é melhor que o meu. Ih, rapaz. Ah, que saco. Ah, que saco. Boa! Boa, Azumaril! Eu falei Azuril, né? Caramba, sempre confundo. Azumaril. Aê, o Farfetch o Poe. Aê, o Farfetch o Poe. Mas... Eu nunca vi isso na vida. É uma batalha que dura... Dois instantes? É, eu tô ferrado contra você. Que loucura, velho. Vim pra usar o Homestarm agora. Que merda. Tô ferrado. Não sei se eu venço ele, não. Sabe o que eu vou fazer? É... Dar um revive aqui, hein? Que menino retardado! Ah, venci! Boa, Azumaril! Aqua Tail. Beleza. Tira o Water Gun. E aí, menino? Opa! Venci o Kojiro. Provavelmente, então... Lipera é meu nome. É... Ah, ele me deu o HM4. Quem é o HM4? De cabeça eu não lembro. Strength! Boa! Boa, menininho. Ok. Me leva de volta. Sim. Beleza, obrigado aí. Vamos curar. E vamos salvar. E vamos parar a parte 3 por aqui. Vejo vocês na parte 4, hein? Tá ficando legal isso aqui. Tchau, tchau. 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 O que é isso?